Uma boa notícia, pode ter um dinheirinho extra aí na sua conta. A Receita Federal paga hoje mais um lote residual do Imposto de Renda. 400 mil contribuintes devem receber mais de 900 milhões de reais ao todo. O valor será depositado na conta e informada na declaração. A lista completa com o nome dos contemplados pode ser conferida no site que aparece na sua tela ou no aplicativo da Receita Federal disponível para o celular.